É meia-noite e eu sou bem O couro tá comendo Meia-noite e eu sou bem O couro tá comendo O couro tá comendo O couro tá comendo O couro tá comendo Geral soltando fogo e eu fudendo Projetos Autorativos com Moridade e Impulsão Contraque Projetos Autorativos com Moridade e Impulsão Projetos Autorativos com Moridade e Impulsão Projetos Autorativos com Moridade e Impulsão